Vamos lá, vamos voltar a falar de futebol. Neste fim de semana não teve Série A, mas teve Série B. E mais uma vez, o Vasco perdeu. No estádio Bento de Freitas, o Brasil de Pelotas pressionou o Goiás. E Felipe Garcia se antecipou ao Ivan e colocou o time gaúcho à frente. Logo veio a reação do time goiano. Ednei, após uma cobrança de falta, mandou direto para o fundo da rede e igualou tudo. E quem roubou a cena na comemoração foi o cachorro que invadiu o campo. E sobrou para o lateral esquerdo do time goiano, Juninho, que literalmente teve que correr para cachorro. E não demorou muito, Elias, após uma bela jogada com uma série de pedaladas, marcou um belo gol. E virou o jogo para o time gaúcho. Terminou o Brasil de Pelotas 2, Goiás 1. No passo das emas, após uma confusão dentro da área, o primeiro gol da partida saiu. E foi por conta do volante Lucas que marcou para o Paissandu. Zero para o Luverdense e um para o Paissandu. Não demorou e Everton, numa cabeçada, empatou para o Luverdense. Depois de um passe certeiro de Hugo, Tozin virou o jogo para o time matogrossense. E chegou a vez de Hugo, que fechou para o Luverdense, já no finalzinho do segundo tempo. Terminou 3 para o Luverdense, 1 para o Paissandu. Em Barueri, João Paulo, de cabeça, abriu o placar para o Paraná. E Fernando Caranga ampliou, 2 a 0 para o Paraná. E o Oeste reagiu. Após uma jogada desenhada, Crisand marcou. 1 para o Oeste, 2 para o Paraná. E Marquinho igualou para o Oeste. Rodolfo fez o gol da virada para o Oeste. Após a cobrança de falta, mandou uma bomba, que bateu no travessão e voltou para o fundo da rede. 3 para o Oeste, 2 para o Paraná. Já nos acréscimos do segundo tempo, Lúcio Flávio igualou tudo para o Paraná. Terminou 3 a 3. No Serra Dourada, os times goianos até que tentaram, mas foram só bolas na trave. No primeiro tempo, o Júnior Viçosa, do Atlético Goianiense, chutou e foi direto no travessão. Depois foi a vez do Moisés, do Vila Nova, que até tentou mudar o placar, mas não deu. De fora da área, mandou uma bomba, mas foi na trave. Terminou em 0 a 0. Na Arena Fontenova, a bola rolou para o Bahia e Vasco. E Jackson fez a festa do torcedor baiano. Terminou 1 para o Bahia, 0 para o Vasco. No estádio do Café, quem se deu bem em cima do Joinville foi o Londrina. Após uma tabela, Zé Rafael mandou uma bomba e marcou um belo gol. Terminou 1 para o Londrina, 0 para o Joinville. No Castelão, Sampaio Correia levou a melhor sobre o Náutico. No primeiro tempo, saiu um gol de cada lado. Vinícius abriu o placar para o Náutico e Pimentinha igualou para o Sampaio Correia. Já no segundo tempo, a situação mudou. Vinícius virou o jogo e marcou o seu segundo gol da partida. 2 para o Náutico, 1 para o Sampaio Correia. Elias, após cobrança de pênalti, igualou para o Sampaio Correia. 2 a 2. De novo, Elias, após a segunda cobrança de pênalti consecutiva, marcou seu segundo gol da partida e virou o jogo para o Sampaio Correia. 3 para o Sampaio Correia, 2 para o Náutico. E Pimentinha, com seu segundo gol da partida, ampliou para o Sampaio Correia. 4 a 2 para o Sampaio Correia. Igor Rabelo diminuiu para o Náutico, terminou 4 para o Sampaio Correia, 3 para o Náutico. No Heriberto Rilson, o time do Criciúma saiu à frente após uma cabeçada de Jamie. Depois foi a vez de Diego Jussani igualar para o CRB. Terminou 1 a 1. Quantos gols, hein? Nossa, eu pensei que não teve... Principalmente o 4 a 3 do Sampaio Correia, que derrubou o Alexandre Galo. Foi. E agora a gente tem que falar do Brasil de pelotas, né? Porque o empate entre Ceará e Havaí colocou o time de pelotas no segundo lugar. Bom trabalho do Rogério Zimmer, André. É, saiu lá de trás e agora está na vice-liderança do campeonato. É, o mais engraçado foi isso aí, né? Ai, o cachorrinho, eu nem chamei ele, chegou. Olha aí o cachorro aí, ó. Correndo atrás do Juninho. Foi a sensação do jogo aí do Brasil de pelotas. E se o time do Goiás corresse o tanto que esse Juninho correu desse cachorro, o time não estaria na 16ª colocação do campeonato.